Vem aqui gente, vem aqui, vamos dar uma espiadinha nessa sopinha. Olha o que eu quero mostrar para vocês é a texture do molho, pode se aproximar. Adriano, olha a texture, você veja que já tá virando quase um crema, então ele tá um pouquinho líquido, por quê? Ainda não bateu com mixer o escuro de flor. Mas você veja, essa liga branquinha é a farinha que deu a quantidade certa, lembra? 50 gramas, entre 40 e 50 gramas por um litro de líquido, dá super certo, hein? Isso vai servir para a vida inteira, por umas milhões de receitas. Dica, eu cozinhei tudo o tempo, assim, semi fechado, semi aberto, não sei como falar. Se você fecha tudo, como tem farinha, leite, transborda tudo, então deixa assim, vai cozinhando bem devagar. Agora vou já bater, hein? Vai dar soba rolling, você nem vai ouvir o que que eu vou falar, então vejo você daqui a pouco, assim que eu termino de bater essa sopinha, tá bom? Beijo. Gente, tô, tô feliz, tô feliz, gosto. Olha a texture dessa sopa, de novo, para ver a texture não tem jeito, hein? É concha, é concha, concha, para ver a texture, mas dá, olha, eu acho que você veja bem, e um creme. E o que que é legal? Eu nem precisei, gente, eu nem coloquei, eu passei, eu bati com o mixer, às vezes você tem que ajustar, colocar um pouquinho mais de caldo, porque ele tá grosso, ou deixar reduzir, porque ele tá claro. Eu fiz nada, saiu, olha, saiu perfeito, hein? Saiu perfeito. A cor é linda, esse cor de creme de baril, hein? Falta só um ingrediente agora, para finalizar, também, não tem obrigação nenhuma, mas vai ficar melhor. Colocar 5 gramas de creme de leite, lá dentro. Vou pegar a colher. Bom, de novo, hein, 5 gramas, gente, não é muito, e tem só para 10 pessoas, aqui. 10 gramas, hein? Eu não preciso fazer muito exercício amanhã, para que não tenha essa creme de leite, hein? Olha, ele termina, hein? De novo. Agora, estou fervendo, hein? Estou fervendo minha sopa. Ele tá fervendo. Vou misturar o creme de leite. Ó, vai, quero mesmo ligar mais forte. Ah, tem que fermer o creme de leite, hein? Tem que pasteurizar ele, vamos dizer. Eu vou experimentar. Vou ser, como o fracete, nunca servir, nem para nós, hein? Alguma coisa sem experimentar. Ah, é bom, é bom. É, é, o creme de baril. É que o coelkar tavei um pouquinho de sal, hein? Creme de baril. Eu vou fer ver. você falou que você podia fazer com alcachofre, com tomate, você pode fazer com alface fica bom se chama creme choisi. O negócio é separar os próximos cursos mais avançados, gente pode transformar esse potage creme em velouté que a gente chama, velouté da veludade. Pega um pouquinho de creme de leite, coloca uma gema, duas gemas aqui, mistura, e olha, um pouquinho como eu fiz com o molho no outro dia, uma derivada da verna. Não precisa hoje à noite, isso é uma creme, mas se eu quero fazer uma derivada do creme e transformar em velouté, é só colocar um pouquinho de creme de leite. Agora é só montar o prato, se lembra da dica aqui, essa dica, isso aqui, se lembra, olha, olha, ó, olha, olha, uma, dois, um pouquinho mais. Eu gostei só do molho, eu vou servir, né? Prometo para vocês, porque para mim, esse é pouco, hein? Vou pegar uma colher, uma colher aqui, eu vou aqui no escove-flor, eu já reaqueci eles dentro um pouquinho d'água quente, e eu vou, ó, vou jogar ele dentro da minha sopa. Imagine na boca, o contraste entre o aveludado e o creme, hein? Esse lado não é creme mesmo, que vai encontrar pedacinha, pedacinha de couve-flor. Eu fiz alguns croutons, pão de miga, gente, pão de miga, hein? Nada de, nada de diferente, então vamos fazer um negócio bonitinho aqui, ó, vem aqui. Ó, ó. Eu vou colocar, ó. É isso aqui. É pra mim. Hum, bom. Ó, ó. Ó, ó. Eu vou colocar um pouco. Eu gosto do coton dentro da sopa, ó. Ó, ó. Tem que comer pão. Me lembro, como minha avó, a gente colocava pão o pão do dia anterior dentro da sopa, para encher o estômago, gente, a gente passou por guerra. Então, mais ou menos, é isso. Não tem pinço aqui, mas a gente se vira. Creme de baril. Um bello potagem, que gente chama, clássico-français. De novo, feito com muito amor, gente. De novo, estamos muito felizes de ter feito essa receta com vocês. E, mais que tudo, vejo de novo. A gente está começando a usar as técnicas que a gente via as outras recetas. A gente começa a cruzar. Então, o entendimento de cada um vai ser cada vez mais fácil e melhor. E a gente vai continuar até fazer a coisa mais sofisticada. Grande beijo para todo mundo. Uma boa noite. Faz essa sopa em casa. Aliás, eu estou esperando foto. Tem muita gente que me manda foto, quer algumas dicas. Vamos continuar. Eu faço assistência técnica para vocês. Um beijo para todo mundo.